Bom, o papel dos hospitais psiquiátricos, as novas formas de atenção, o cuidado com as pessoas com problemas mentais, são assuntos do programa de hoje. Nós estamos recebendo o psicólogo da equipe de desinstitucionalização do Hospital Psiquiátrico São Pedro, Rafael Vosk, e a conselheira do Conselho Regional de Psicologia, Michele dos Santos Lius, que está, o conselho que organiza um evento que ocorre amanhã, que vai fazer esse debate, então, da desinstitucionalização. Então, assim, a gente estava até falando aqui no finalzinho, o que é considerado basicamente, como é que se pode definir esses problemas mentais que levaram à institucionalização e que agora podem, que essas pessoas podem voltar, que estão voltando? Como se define esse, o que é considerado ter esse problema mental? É de difícil definição, vamos dizer assim, toda a história da medicina, da própria psicologia, é uma certa busca dessa definição. Então, a gente tem, o que se vê é que isso também está muito relacionado com a época, com o momento social também. Mas essa pessoa... As coisas que, por exemplo, foram motivos de encaminhamento para o hospital psiquiátrico, de algumas pessoas, se tu for olhar, hoje não... São coisas socialmente... Por exemplo, epilepsia, né? As pessoas eram encaminhadas para o hospital psiquiátrico por isso. Hoje se sabe que tem tratamento, né? Que teve toda uma evolução da medicina também em relação a isso, que a pessoa pode levar uma vida normal. Mas isso era um motivo em determinada época, né? Então, isso vem variando de acordo com o tempo também, né? Não é que o Michel falou assim que durante um tempo se achava que essas pessoas seriam perigosas, né? Poderiam significar algum perigo para as outras pessoas, mas, na verdade, elas podem representar para elas próprias. Eu não sei se esse também é um condicionante. Também. Eu acho que um pouco, sim, né? De como que se avalia essas situações é pela gravidade da situação, né? Dos riscos que aquela pessoa pode ter para a vida dela, né? Principalmente para a vida dela, né? Então, a gente sempre procura... É uma avaliação que tu vai ter que estar próximo daquela pessoa e dos familiares ou de quem quer que seja. Pois é, família. O que que além da família e a família e quem mais que são as pessoas próximas que são importantes nesse sentido, assim, de ajudar essa pessoa a se emancipar? Isso vai sempre ser aquela pessoa que vai nos guiar, né? Qual é a rede de proteção, a rede afetiva daquela pessoa, né? Muitas vezes não tem familiares próximos, mas tem um vizinho, tem amigos, né? Tem colegas, enfim, que vão poder nos ajudar a sustentar um tratamento, um acompanhamento, né? Então, isso também sempre muito varia de acordo com a rede que aquela pessoa tem ou se não tem, a gente vai ajudar ela a buscar, vai ajudar a criar, né? Acho que também é importante a gente dizer que a rede de saúde mental não trabalha sozinha, né? A gente também trabalha muito com a questão da intersetorialidade, que é do poder contar com outros serviços da própria assistência social, da educação, da cultura, do lazer, que vão poder dar uma base mais sólida para a gente fazer o acompanhamento dessas pessoas em liberdade, né? Que a gente chama, cuidado da liberdade. Esse debate que ocorre amanhã, ele é aberto? Isso, o debate, ele é aberto, então, né? Ele vai acontecer a partir das nove horas da manhã. Ele não é só para a categoria dos psicólogos, né? Isso é importante dizer, ele não é restrito a psicólogos, né? Então, as pessoas que se sentirem convocadas a partir dessa nossa discussão também podem comparecer lá na sede do Conselho Regional de Psicologia, que é na Protássio Alves. Se eu não me engano, 2854. Perto do quê, mais ou menos? É perto do Coral Tower, um pouquinho abaixo ali da... Já está o endereço aqui no vídeo, assim, com maiores informações. É, vai ser das nove às treze da tarde, né? Então, assim, ou até pessoas que já tiveram institucionalizadas, familiares, todos esses são convidados. Com certeza, estão, estão, sempre estão. Eu acho importante, assim, que esse debate... Embora, historicamente, a psicologia tenha uma aproximação com esse tema, né? E a categoria, os conselhos representantes sempre foi muito militante, né? Em relação à questão da luta antimanicomial, né? Da reforma psiquiátrica. Mas ele é um debate amplo, né? Que deve ser um debate de toda a sociedade, né? Não só de uma determinada categoria, né? Então, essa ideia do conviver com a diferença, né? Isso precisa ser muito desmistificado, né? Porque também a gente pensa que daí só a medicina ou a psiquiatria ou a psicologia que vai se ocupar dessas questões, né? E não é verdade, né? A gente vê, por exemplo, a cultura e a arte dialogam muito com a questão da loucura, né? Até para a questão da produção, né? Então, na realidade, é um debate de toda a sociedade, né? Aliás, a arte sempre foi, assim, um meio, né? Muito de destruir. Mas alguma questão que é importante deixar colocar aqui nesse momento? Eu me encerrando. Olha! Não, agradecer mais uma vez e convidar todo mundo para ir lá amanhã. Com certeza, estão todos convidados. No Conselho de Psicologia. A gente espera que seja um debate bem rico e que as pessoas possam contribuir também, né? Em relação a isso. É, e esse debate, ele segue, né? Vai ter o encontro de amanhã, mas também essa é uma temática que sempre, né? Perpassa as ações, tanto do Conselho, né? Quanto do campo da saúde mental em si, das políticas públicas, né? Com certeza não se encerra amanhã. Nossa, é importante começar, então. Exato. Muito obrigada pela vinda de vocês hoje aqui, pelas informações. A gente se agradece. Até uma próxima. Obrigada. E o Cidadania fica por aqui. Nós agradecemos, é claro, a sua companhia. E desejamos uma boa noite, bom final de semana, até segunda-feira. E o Cidadania fica por aqui,